Seja muito bem-vindo, vem no time de carona, aperta os cintos e olha aí, ó, louco, na serra, na serra, faixa continua na curva, é, só tá indo no sentido, mas não pode, né, no carro do governo, hein, Benite, tamo aí pessoal, Serra dos Índios em Nova Laranjeiras, quarta-feira, 27 de outubro de 2022, 14 horas, 18 minutos, estamos aqui no quilômetro 484, acho que é 484, na primeira curva forte aqui, e eles estão, é um, um recapiamento praticamente que vocês estão fazendo aqui na rodovia, Tá ficando preta a coisa, vocês podem ver aí, né, Isso aqui depois, umas duas, três semanas, fica como se fosse uma rodovia novinha em folha, depois que eles fazem isso, fica muito bom, É um jeito de impermeabilizar o pavimento, é uma laminha asfáltica, eles fazem, é uma camadinha bem fininha, aqui é o Cayume 483, descendo a serra dos índios aí, ó, agora já vamos entrar no 482, aqui já é 482. Cada parada nessas barreiras que você está vendo aqui, ó, nessa semana, você fica parado em meia hora a uma hora, a não ser que você leve a sorte de passar, olha que lindo essas árvores pessoal, olha ali, pena que eu estou filmando aqui, mas eu queria tirar uma foto aí, ó, olha só, como que é o nome dessa árvore? Me diz aí, alguém que está vendo? Me diz como que é o nome dessa árvore? Ontem eu fiquei parado de lá pra cá, subindo a serra, 48 minutos. Aqui a coisa está preta por completo, ó. Aqui a coisa está preta por completo, ó, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Pessoal, o que a gente vai passando aqui pela BR-277 nessa região, entre... De novo Laranjeiras até Cascavel, Catanubas, Três Barras, quem estiver ali pro lado de Campina da Lagoa, Roncador, das... A tarde, hein, até as três horas da tarde, sintonize FM 98.1. É de um cara que é amigão de todo mundo, gente boa demais. É Tinho Solico. É Tinho Solico. Chamado também por Leitinho Paraná. O bicho é gente boa, hein? Rádio Viola FM. E quem não é daí, baixa lá no app, Rádio Viola FM. É, o programa, ele faz programa das 1h às 3h, ou meio-dia às 3h. Eu sempre escuto ele ali das 12h em diante, de 1h30 em diante, quando eu tenho tempo. Se você estiver escutando aí, Rádio Viola FM, um grande abraço pra você. Deus te abençoe sempre, hein? É um comunicador que deixa a tua tarta mais alegre, viu? Quem escuta ele pode confirmar aí, né? Hum, o cara sempre com humor, um humor bom. Um humor, um humor com açúcar. Não é um humor, não é um humor azedo, não. Um humor com açúcar mesmo. Mas, Cadinho, doce, doce que nem mel. Acabemos já, chegamos na outra ponta aqui. Uma ponta, outra aqui é o 79, e lá em cima é o 85. 6km. Olha quantos carros, caminhão parado, hein? Eu acredito que essa fila já está pra cima do tremo de Kiatsu. Não, não deu tanto não, hein? Bem pertinho da curva do gole. Essa não é a curva do gole. A curva do gole é aquela próxima lá. Agora não tem nada pra confirmar isso, né? Onde a gente estiver passando aí, olha aquele pé de pinos ali, ó. Debaixo desse pé de pinos está até marcado, já não tem nem mato mais no chão. Aí é o ponto dos índios que enche a cara de cachaça. É a curva do gole. Rio Pereira. Rio Pereira. KM 476 agora. Aqui pra dentro, pessoal, vai uns 50 km, 42 km no dia. Aqui pra dentro, ó. Aqui vai pra espigão alto de Guaçu e queda de Guaçu. Um pouquinho pra frente de quedas. Você vai andar uns 10 km de queda. É a barragem no Salto Osório. Você passa por cima dela. Por cima da barragem. Olha o meu amigo do Sr. Francisco. Olha o Sr. Francisco! Que índio velho ali é gente boa! São Francisco! Vai lá, bicho velho! É isso aí! Vamos acabar com o vídeo? Vamos acabar com o vídeo! E você não curtiu o vídeo ainda, né? Curta lá que eu acabo com o vídeo. Pronto, acabei! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí